DJ Diego da Brasília Deixa esse cara tocar Pra tu ver como é que as piranhas ficam Quando ela chega na Brasília Escutou vários cochichos O apelido dela é lanche dos amigos Deu pro DJ Diego E deu pros envolvidos Ela que leva as amigas Para o mau caminho Relaxa gatinha Tá passando vergonha Atingiu 100% todo pacote de piranha Relaxa gatinha Tá passando vergonha Atingiu 100% todo pacote de piranha Relaxa gatinha Tá passando vergonha Atingiu 100% todo pacote de piranha Então desce, 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 desce Só piranha Então sobe, 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 caralho Só piranha Quando ela chega na Brasília Vem, vem, poste e vem piranha Quando ela chega na Brasília Escuta e vem piranha Aponta, 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 aponta Aponta pras piranha As piranha As piranha Tá passando vergonha Atingiu 100% todo pacote de piranha DJ Diego da Brasília DJ Diego da Brasília Deixa esse cara tocar Pra tu ver como é que as piranhas ficam Quando ela chega na Brasília Escutou vários cochichos O apelido dela é lanche dos amigos Deu pro DJ Diego E deu pros envolvidos Ela que leva as amigas Para o mau caminho Relaxa gatinha Tá passando vergonha Atingiu 100% todo pacote de piranha Relaxa gatinha Tá passando vergonha Atingiu 100% todo pacote de piranha Relaxa gatinha Tá passando vergonha Atingiu 100% todo pacote de piranha Então desce, 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 desce Só piranha Então sobe, sobe, sobe Caralho Só piranha Quando ela chega na Brasília Vem, vem, poste e vem piranha Quando ela chega na Brasília Escuta e vem piranha Raponda, 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 raponda Raponda pras piranha As piranha As piranha Tá passando vergonha Atingiu 100% todo pacote de piranha Raponda, 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 raponda O que é o que é o que é?